Uma denúncia do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba. Depois da aprovação do piso da categoria, alguns trabalhadores estariam sendo demitidos e tem mais. Hospitais particulares estariam burlando ou tentando burlar a lei e contratando profissionais de forma irregular. A repórter Vanessa Braz está ao vivo com mais detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Quem vai poder trazer todos esses esclarecimentos é a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, a Milka Rego. Milka, de que forma o Sindicato conseguiu apurar essa situação? Boa noite. O Sindicato apurou essas informações, dessas demissões que estão acontecendo em vários hospitais através do nosso WhatsApp e pelas redes sociais, nós recebemos essas denúncias de várias demissões que vêm ocorrendo nos hospitais. Pra nós é uma tristeza que isso que vem acontecendo, um sonho de toda uma categoria pela aprovação do nosso piso, vem se transformando em pesadelo. Alguns hospitais vêm burlando a legislação quando eles fazem essas demissões em massa, demitindo todos os profissionais e aí, para mais na frente, contratar de forma de PJ, como pessoa jurídica. A gente sabe que isso não pode acontecer e quando eles demitem esses profissionais, causa um dano à sociedade, porque diminui a assistência, prejudica essa assistência, porque tem um quantitativo mínimo para esses profissionais assistirem ao paciente e com essas demissões vem causando dano à sociedade, de qualquer forma. Ok, muito obrigada, viu, Milka? Olha, Karine, eu também trago aqui uma nota do Conselho de Enfermagem aqui do Estado da Paraíba. O Corém tem recebido as demandas e está se posicionando em defesa dos profissionais de enfermagem, garantindo o dimensionamento mínimo para a qualidade do serviço prestado e que os empregadores terão por obrigação manter. Não permitiremos que essas situações continuem a acontecer, acionaremos os órgãos competentes, como o Ministério Público do Trabalho e sindicatos. Essa é uma nota trazida aí pelo Corém. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Que triste.